Confira agora o resultado da Loto Fácil, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e dentro de instantes veja na descrição desse vídeo, os valores dos prêmios por faixa de números acertados, a quantidade de acertadores, e, as cidades dos acertadores do prêmio principal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma